E damos sequência a nossa série de entrevistas sobre a importância da prática de atividades físicas para a nossa saúde e bem-estar. Neste sábado no Vida Mais Leve falaremos sobre os cuidados na prática dessas atividades. E teremos a alegria de receber o mestre em ortopedia e traumatologia, Dr. Paulo Roberto Mussi. Eu acho que vai ser muito proveitosa para esclarecer muito o que é o benefício dessa atividade física. Nos aguardem! Obrigado!